Desenta aqui Vem para cá Vem para cá Vamos equilibrar Vamos equilibrar ali Vamos lá Vem lá para outra ponta Vem lá para outra ponta, vai Boa E no lugar livre Só para quando eu deitar A ala Rapidinho A importância da vinda do Fernando Haddad Agora na caminhada A vida do Haddad deu significado muito grande para o Ceará Para as artes, para a política É um momento forte aqui no Dragão do Mar Esse festival da música Chega junto, vem a casa Vocês também podem lutar E aprender a respeitar O que o povo preto, pobre, negro, índio Veio para revolucionar Não deixem calar a nossa voz, não Não deixem calar a nossa voz, não Não deixem calar a nossa voz, não Re-vo-lu-ção Não deixem calar a nossa voz, não Não deixem calar a nossa voz, não Não deixem calar a nossa voz, não Re-vo-lu-ção Oi, nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai Oi, nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai Nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai Oi, nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai Gente, eu nem sabia o que ia falar aqui, mas o Luiziano sempre surpreende a gente, né, como é isso? Bom, primeiro eu vou dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar no Ceará de toda a eleição, eu vim também agradecer o apoio do povo cearense aqui, a proposta que a gente defendeu nas últimas eleições, mas viemos também, além do agradecimento merecido, eu já comecei a conversar com os movimentos sociais aqui do Estado, que estão visitando essa feira, que é uma linha importante, pedida com temas, que dialogam com uma plataforma que a gente acredita e que está ameaçada, e vamos fazer um debate também com a militância hoje à noite, no Hotel Oasis, são todos convidados. Um abraço aberto para quem quiser discutir o Brasil. Essa semana eu fiquei muito tocado pelo voto do Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que está discutindo não propriamente uma lei, porque o Supremo não legisla, mas a obrigação do Estado brasileiro, da mesma maneira que fez com os negros, de alguma maneira diferente com as mulheres, com a lei de Maria da Pé, que não é exatamente a mesma coisa, mas estender para a comunidade LGBT. Então, o voto é uma expressão muito profunda e filosófica de uma visão de sociedade que tem espaço para todo mundo, que tem lugar para todo mundo, se desenvolver plenamente de acordo com a sua perspectiva pessoal, sem que isso coloque em risco a sua vida, como aconteceu, por exemplo, ontem com um jovem no supermercado Oeste do Rio de Janeiro, que aparentemente teve um problema de saúde, uma pessoa que estava se dirigindo a um posto de saúde e teve um problema de saúde e de repente terminou o dia sem vida, acompanhado da mãe, uma coisa que está se tornando rotina no nosso país, uma rotina que já existia, mas que está cada vez mais visível. A gente se negava a acreditar e a ver no que acontecia todo dia nas comunidades, nas favelas desse país. Esse governo tem um problema grave com quem pensa criticamente, seja no âmbito da ciência, seja no âmbito das artes, seja no âmbito da política. Tem muita dificuldade com quem pensa criticamente e entende isso não como um traço da modernidade, mas como uma ameaça ao status quo que eles querem manter ou fazer retroceder. Em alguns aspectos, o retrocesso é gigantesco que está sendo proposto. Se tomarmos as áreas da educação, saúde, direitos humanos, relações exteriores, meio ambiente, a GAF cometida pelo ministro, que diz que desconhece o Chico Mendes e falando da irrelevância do tema para a questão ambiental. Quer dizer, é uma coisa que você jamais imaginaria que pudesse acontecer no Brasil de 2019. e está acontecendo. Agora, por outro lado, nós estamos aqui, por outro lado, nós estamos reunidos, vivos, discutindo, firmes, fortes, saímos de cabeça erguida das eleições, a gente teve 45% dos votos, e isso expressa, não é um apoio só a um partido, a uma liderança, mas é uma questão de projeto de sociedade, para onde a gente quer caminhar, corrigindo os erros, todo o processo histórico contém, mas para onde a gente quer conduzir o país. O governo está meio perdido, do ponto de vista de coordenação, mas eles têm um projeto, que não sei se é dele próprio, do presidente, nem sei se ele tem propriamente um alcance do que ele representa, mas o fato é que as propostas estão sendo encaminhadas para o Congresso e são propostas muito ameaçadoras, aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais, ao Estado Democrático e de Direito, à segurança jurídica, aos direitos civis. Então, são coisas graves que precisam ser debatidas pela comunidade, com a lembrança de que esse modelo mundo afora que está sendo criado não é propriamente uma ditadura, não é propriamente uma democracia, é o que os teóricos das ciências humanas chamam de modelos híbridos, em que as instituições vão sendo corretas por dentro, inclusive com a vó do Congresso, com a vó às vezes do Judiciário, e isso tem que cuidar muito, porque às vezes uma ditadura, como é escrachado o processo, às vezes é mais visível o que está acontecendo de quando a corrosão vai acontecendo por dentro das instituições, às vezes não é tão visível, mas tem a vantagem da gente poder caminhar, poder falar. Então, o que eu acho, apesar das ameaças, nós estamos podendo caminhar e conversar, se organizar. E eu acredito que o povo brasileiro vai dar uma resposta para o que está acontecendo assim que ele acordar, mas para ele acordar, quem já acordou precisa cutucar o vizinho. É assim que funciona em qualquer ambiente onde as pessoas estão adormecidas. Quem acordou antes, cutuca o vizinho, você viu o que está acontecendo? E aí as pessoas vão tomando consciência e a coisa vai rolando. Então, eu acho que eu sou fã desse Estado aqui, aqui tem uma inteligência aqui nesse Estado que me chamava muito a atenção no Ministério da Educação. Quanto o Ceará pode, já tem contribuído com o pensamento crítico, com a educação de qualidade, mostrando como é possível fazer em tantas áreas. Sou fã do Camilo, acho um baita governador que vocês têm aqui. Já estivermos juntos, já discutimos sobre segurança, discutimos sobre várias coisas. Eu acho que muita coisa boa, muita coisa inspiradora pode sair desse debate, assim como os outros Estados também têm as suas contribuições a dar. Mas acho que nesse périplo aí que a gente começa hoje, a gente vai aprender muita coisa, ouvir muita coisa e ajudar a organizar. Sem nenhuma pretensão que não seja a de oferecer oportunidade para construir um país melhor. Então, não sei exatamente sobre o que vocês estão falando. Mas eu sei que está rolando uma feira legal, que envolve música, redes sociais, feminismo, temas de vanguarda, enfim. O Mídia Ninja está aqui também? O Mídia Ninja Nordeste. O Mídia Ninja Nordeste. Então, é tudo bem bom. Então, por isso que eu estou me sentindo tão bem. Está tudo bem? Obrigado. Obrigado.